Cada fase da história é influenciada pelas modas e tendências. Eu quero fazer uma pergunta para você. Até que ponto a moda influencia a sua vida? Estilo de roupa, corte de cabelo, tatuagens, piercings, até mesmo a questão de opção sexual. Você é apenas produto do meio ou você pode ser uma pessoa com convicções absolutas, ainda que a tendência é de um relativismo absoluto? É claro que nós não podemos viver completamente alheios à moda, para não sermos um ET na nossa geração. Mas nós não devemos ser governados pela moda, mas por princípios e valores. É claro que o pensador John Locke, que disse que o homem é como uma tábua rasa, como uma folha em branco, apenas produto do meio, é um equívoco. Na verdade, nós não podemos ser massa de manobra. Na verdade, nós não podemos ser governados pela opinião das pessoas. Nós devemos ter colunas muito sólidas, muito firmes, que é onde governar nossa vida. Devemos dirigir a nossa vida por princípios, por valores absolutos, pela verdade de Deus. Não é a moda que deve nos mudar. Não é a moda que deve ditar para nós o que vamos ser ou deixar de ser. A palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática, é que deve ditar o que somos e o que fazemos. Nós não somos chamados para sermos engolidos pela moda. Nós somos chamados para influenciar o meio onde nós vivemos. Deus nos chamou para sermos transformados na imagem de Cristo. Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso máximo exemplo. Ele é o nosso modelo. 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 Ele é o nosso modelo.